Tudo aconteceu por volta das 10 horas e 53 minutos de sexta-feira. As imagens do Circuito Interno de Segurança do Supercanal registraram o momento em que o motorista de um caminhão, ao subir o morro da rua Arthur da Silva Araújo, no bairro Rodoviários, em Caratinga, não consegue finalizar a travessia e desce de forma desgovernada. Atrás do caminhão estavam dois veículos que conseguiram se desvencilhar. Em uma manobra, o motorista muda a direção do caminhão, atingindo dois veículos estacionados nas proximidades. A nossa equipe conversou com o motorista do caminhão. Ele preferiu não gravar a entrevista, porém, seu relato e versão apresentada informou que no momento em que estava subindo, visualizou o carro de uma funerária em uma conversão na rua paralela e tentou parar na subida do morro, mas infelizmente não conseguiu evitar o acidente. Ninguém se feriu. Ninguém se feriu. Obrigado.